Salve molecotis, beleza? Agora estamos aqui para mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje estou aqui para trazer algumas notícias, avisar vocês sobre umas coisas que estão acontecendo porque me pediram bastante, não sou muito de falar e tal, mas me pediram bastante então para isso também eu estou com alguns vagabundos aqui, dá um salve rapaziada Tô com os moleques, tô com o Dark, o Gomes e o Nadinho aqui, eles vão me acompanhar aqui só para tirar uma pira mesmo, então se liga rapaziada, os avisos que eu tenho para vocês aqui, preciso atualizar vocês um pouquinho do que está acontecendo, o que anda acontecendo com a galera da gangue molecotis, comigo, eita poxa, comigo e com a rapaziada, tá ligado? Mano, primeiramente rapaziada, eu queria me pedir desculpa para vocês por não estar tendo vida de jovem, por não estar tendo muitos vídeos aí no canal, infelizmente a gente está com alguns problemas, a gente teve alguns problemas no servidor e VPS, mas não é nem muito por causa disso, é questão de que a gente está um pouco desanimado e não estava naquela maior vontade de fazer, sabe? Mas mano, de pouco em pouco a gente vai se recuperando, de pouco em pouco a gente vai vendo, trazendo a vontade de volta de gravar e tal, porque senão, se a gente perder essa vontade total, aí já era né mano, a gente não vai querer mais trazer e tal, mas agora os problemas, esse problema de não querer gravar mais passou, e agora os problemas mais mesmo é questão realmente de gravação de VPS, de servidor, essas paradas estão dando muito problema, e o PC dos moleques também estragou, o PC do Simon deu uma zoada aí, o PC do Portugal também, mas sem problemas, eles estão quase arrumando já, e aí a gente está, de pouco em pouco a gente está voltando, eu vou trazer, esse vídeo está saindo, eu acho que hoje é quinta-feira, quinta-feira, então mano, hoje ou amanhã ou sábado vai estar, na real eu não vou prometendo não, porque a gente, eu preciso refazer um Ed Talk Star, mas logo vai estar saindo Vida de Jovem aí pra vocês, demorou? Então mano, o Vida de Jovem vai voltar, as lives vão voltar, eu vim trazer esse vídeo pra poder avisar vocês que as lives vão voltar, o Vida de Jovem vai voltar, muita coisa vai voltar, demorou a gente vai voltar, ativa total, se Deus quiser aí mano, torçam por mim, mano, mandem mensagem de apoio, sei lá, de força pra galera, pro Simon, comenta lá no canal dele, pros moleques tudo, manda mensagem pra gente poder voltar naquela força, naquele hábito gente, porque parece ser fácil, mas não é fácil não, a gente está todo dia deixando de fazer muita coisa, sabe, de fazer muita coisa que a gente gosta de fazer, né, pra estar mano, na correria, puxadas, chegando da escola e pá, fazendo Vida de Jovem, gravando, editando, deixando de fazer muita coisa pra ficar editando, ficar, mano, pensando em roteiro, então velho, é, eu conto com o apoio de todos vocês, sempre nos motivando, é, se a gente tá errando alguma coisa também, comenta, pra que a gente, é, corrija isso e que fique melhor ainda, melhor do que já tá, tá ligado, gente, entra no carro aí, vamos dar uma volta aí, então mano, é, a gente tá sempre tentando pegar essas coisas boas que a gente traz gravando e tal, e mano, tentar ficar sempre feliz com essas coisas, porque senão, mano, a gente teve alguns problemas que a gente ficou muito mal, por conta que, de problemas que teve na gravação e pessoal aqui nosso, que a gente, que eu, por exemplo, fiquei, mano, muito mal, muito, muito mal mesmo, e acabei, velho, quase que eu perco a total vontade de trabalhar com o canal e de fazer as paradas tudo, velho, e é com isso que eu acabei percebendo, rapaziada, aqui, mano, a gente não pode ficar nessa pira aí de querer gravar, gravar e, mano, trabalhar, 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 sem, mano, ter um descanso, sem ter os momentos, sem poder viver a vida direitinho, saca, sem parar de focar totalmente em uma coisa só, mano, eu tenho que viver, trazer sim os vídeos pra vocês, trazer o conteúdo, porque é um bagulho que eu gosto, um bagulho que a rapaziada aqui gosta, mano, esses dias eu fui fazer uma trollagem com eles, pra poder ver a reação dos caras da ganha aqui, o Simon, tava com o Simon com o Portugal, e, mano, fiz uma trollagem falando que já era, que não ia ter mais gravação, que a gente não ia gravar mais, os moleque ficou doido, mano, os moleque ficou, tipo, mano, e agora, velho, o que a gente ia fazer, velho, tipo, foi muito engraçado, era pra eu ter gravado, mas eu não gravei, mas é isso, mano, a gente, mano, realmente leva isso aqui, como o nosso trabalho, mas é um bagulho que a gente gosta, então a gente tem que parar, ai, ai, pulei do carro, desgasta, então, mano, a gente tem que levar esse bagulho aqui, mas, pra, uma felicidade nossa, não um bagulho que nos afete, sabe, é, então, por isso que a gente tá dando esse descanso, nem se preocupando muito em postar, e eu, eu espero que vocês entendam isso da gente, sabe, que vocês entendam e compreendam, não fiquem bravos, nem tristes com a gente, eu sei que, mano, tem muita gente, eu abri lives esses dias no canal pra, mano, tô com saudade da rapaziada, claro, né, de conversar e tal, e eu vi muita gente nos comentários, mano, que saudade, velho, que saudade de não sei o que, a rapaziada tá com saudade, velho, eu sei que vocês estão com saudade dos vídeos, estamos com saudade das lives da nossa zoeira, e, gente, pode ficar tranquilo que, se a gente tá parado um tempo, se a gente tá descansando um tempinho aí, mano, vocês podem ter certeza que a gente tá, de pouco em pouco, cada segundo pra gente, tá sendo uma coisa pra nos fortalecer, sabe, um negócio pra, pra deixar a gente forte e poder, mano, voltar 200% melhor, velho, sabe, mas 200% melhor de verdade, mano, não é só falando, não, é realmente melhor e que nada nos abale, mano, sabe, a gente possa trazer vários vídeos pra vocês, possa trazer várias ideias, vários, mano, conteúdos tops, velho, eu tenho cada ideia de séries, mano, nossa senhora, eu tenho uma ideia de séries de vida de jovem, de novas séries também, mano, muito importante, séries de GTA, mas lives também, séries de Fortnite, séries de Free Fire, mano, muita coisa, muita coisa mesmo, e pra isso eu tô com os moleque fechadão aí, velho, a Gangue Molecotes, a equipe de gravação da Gangue Molecotes, né, que, que é a rapaziada nova aí, que pra quem não conhece o moleque aí, o Gomes, o Dark, o LK, mano, esse moleque tá fechadão com nós aí, velho, sempre com nós, jogando CS, jogando as paradas aí, muito da hora mesmo, então, mano, eu, nós estamos fechadão, vamos tentar, rapaziada, sempre ficar animadão, sempre, não deixar nada que nos abale, velho, nessas paradas que chateia às vezes com o negócio de servidor, que, nossa, deixa chateado pra caramba, é, de se tentar uma coisa e não dá certo, é, jamais vamos deixar que essas coisas, é, interfiram, velho, na, na nossa, no nosso jeito de, de tá gravando, nosso jeito, então, mano, é, é isso, rapaziada, de pouco em pouco a gente tá voltando, Vida de Jovem vai tá voltando aí, essa semana, eu vou tentar trazer sem, sem atrasar, e aí sim, vou começar a trazer umas novas séries, e trazer live novamente, eu vou achar uma plataforma nova pra mim, porque eu tive alguns problemas lá com a Steamcraft, e a Steamcraft, mano, pra mim, eu acho que deu o que tinha, tinha que dar, velho, a Steamcraft, mano, é difícil, eu não vou ficar expondo muita coisa não lá da Steamcraft, mas, é foda, mano, então eu vou procurar uma, uma nova plataforma pra mim, vou ver se, se eu entro pra Nanolive ou alguma outra plataforma aí, demorou? Então, eu espero que vocês estejam aqui pra apoiar eu de qualquer forma, é, se for pra acontecer, se Deus quiser, vai ser logo, e aí, mano, eu vou trazer um vídeo explicando tudo direitinho pra vocês, é, mano, tudo detalhadamente pra vocês, pra, eu quero, essa semana pra frente aí, e esse mês ainda tem que trazer uma plataforma nova, então, a gente vai ter que cair em peso nessa plataforma nova, demorou? Então, mano, eu quero que vocês estejam, todos vocês estejam na live, mano, é, apoiando, ajudando, pra que a plataforma reconheça e fale, caraca, essa família dressa aqui, essa família molecote é um monstro, mano, tá ligado? E, é, eu posso fechar um contrato legal com eles lá e tal, demorou? Mano, outra coisa, rapaziada, é, que eu vou tá trazendo, mano, eu ia trazer em live lá na Steam Crash, mas como eu tô desanimado da Steam Crash, eu vou tentar trazer no YouTube e vou ver o que eu vou fazer logo mais essa semana aí, eu vou trazer umas livezinhas, tá, de vida de jovem, talvez, e eu tenho uma live muito especial pra fazer, que é o cara que tá, que vocês estão vendo aqui, ó, que tá rodando essa belezura aqui, quem tá com saudade, comenta aí, mano, do GT-Cão, do GTR, mano, nossa, eu tô com saudade demais desse carro, e a gente tem um projeto que não terminou e eu não esqueci, mano, que é o projeto SkyCode, pra quem tá ligado aí, quem tava acompanhando as lives da Steam Crash, pra SkyCode, é, eu vou tentar, mano, modificar esse GTR e, mano, deixar ele o mais top possível, mano, demorou? Então, mano, é, eu conto com a presença de vocês, de todos vocês nessa live, velho, eu quero que todo mundo colhe aí nessa live e a gente faça uma live da hora, é, com o Brad SkyCode, vamos tornar esse carrão aí, mano, daquele jeitão, daquele jeitão, família, moleque, cotiones, demorou? Então, mano, gente, é esses os avisos que eu tinha que dar pra vocês, é, eu peço desculpa novamente aí, por, pela falta de vídeos e tals, e, pela ausência de, de mim, de todos os moleques, mano, mas é como eu falei, gente, a gente tá, dando um tempo, dando uma esfriada, é, sei por por cento de verdade, sabe, mano, porque a gente tirou umas fériazinhas e foi muito bom, mano, sério, não tem que falar, foi muito bom pra gente, a gente voltou renovado mesmo, e vocês não tem ideia do como a gente tava mal, mano, e como eu tava mal, né, como eu fiquei mal, e depois que eu voltei das férias, tô bem melhor, bem mais motivado, mas ainda tem que pegar o ritmo ainda, né, então, mano, com a força de vocês, com vocês sempre apoiando, sempre, mano, botando aí comentários que nos botam pra cima, velho, que dá positividade, é, a gente vai voltar de pouco em pouco a gravar muito, mano, muito mesmo, e se esforçar o máximo pra trazer um conteúdo top pra vocês, estamos aí chegando quase a meta de 100 mil inscritos, mano, e é uma meta, meu Deus, velho, é o grande sonho, mano, o meu grande sonho foi por tudo e quase isso que eu batalhei, velho, e isso é só o começo, claro, né, 100 mil aí, mano, é uma meta bem pequena pro que a gente sonha em bater, mas, mano, é um grande sonho, um grande sonho mesmo, meu, e, mano, estamos quase aí, então, velho, hashtag dress 100k, hashtag família dress 100k, mano, é, por tudo que eu vivi, por todas as experiências que eu passei, mano, foi por tudo isso que eu quis chegar, então, estamos chegando aí, somos 94, 94 a 95 mil inscritos, então, mano, vamos que vamos, hashtag dress 100k, vamos bater essa incrível meta, e eu quero tá, bater essa meta pra poder fazer uma live, mano, uma live top com vocês aqui no YouTube, mano, com a família, com a família moleca inteira, mano, com todos os moleques, mano, todos os moleques aqui, então, velho, todo mundo, todo mundo, velho, todo mundo da gangue Molecotes, Portuga, Nadio, João, Daniel, mano, Simon, mano, todo mundo, a equipe de gravação também, todos os moleques tá sempre com nós aqui, acompanhando e ajudando a gente nessa meta, eu quero que todo mundo esteja nessa live, velho, e a gente vai fazer uma zoeira, cês tão ligado, né, mano, monstra demais, e é isso, velho, eu quero muito bater essa meta logo mais, e vai ter várias surpresas pra vocês quando eu bater essa meta, também, logo mais esse ano aí tem BGS, quero ver a rapaziada na BGS, sério, eu tenho muita coisa pra falar, velho, muita coisa pra dividir com vocês, então, mano, eu preciso realmente voltar a fazer live, porque a gente vai conversar tudo sobre essas paradas, mano, BGS aí, ver a rapaziada toda, então, mano, vou tentar trazer umas livesinha pro YouTube, hein, rapaziada, fiquem espertos aí que eu vou trazer, eu sei que muita gente não acompanha as lives do YouTube, porque eu abri a live no YouTube, depois chamava pra StreamCraft, e muita pessoa não gostava desse StreamCraft, porque travava, e eu sempre tive esse problema de travar, e a Scratch nunca consertou, então, mano, eu vou tá trazendo lives no YouTube, que eu tenho muita saudade de trazer lives no YouTube, porque o YouTube é uma plataforma muito boa de lives, mas infelizmente, ela acaba, se eu trago lives, ela acaba ferrando as views dos meus vídeos, né, mano, uma coisa muito importante são os vídeos, né, gente, é por eles que eu vivo, então, não tem como eu ficar trazendo lives e vídeos aí, cês têm que entender meu lado, e, então, e aí, pra quem falar que não vai assistir lives no outro canto, que eu sei quem é os de verdade, vão pra onde eu for, seja outras plataformas aí, sei lá, Noralive, Nino, MonTV, Twitch, aonde que for, o pessoal vai tá comigo, então, é, essas pessoas que eu vou, que eu vou tá sempre exaltando, sempre dando moral, demorou? Então, é isso, rapaziada, é, só isso que eu tinha que falar pra vocês, é, os, logo mais Vida de Jovem tem essa semana, demorou? E, e é isso, acompanha o canal dos moleque, tá tendo, fica de olho na comunidade também, que, às vezes, muitas vezes eu aviso alguma coisinha lá, de vídeo, ou sei lá, alguma coisa, e eu tenho um vídeo muito importante aí também, de Fortnite, que eu vai trazer, que eu vou trazer muito da hora, velho, nossa, cês vão curtir pra caramba as novas séries, sério, gente, usem esse vídeo aqui pra vocês comentarem mensagens de apoio, mano, pra mim e pra toda a gangue, moleque, demorou? Então, tamo junto, rapaziada, tamo voltando em peso, é nóis, e, velho, tem cada novidade, cês não vão acreditar, demorou? Então é isso, esse era o vídeo, é, brigadão que assistiu até agora, tamo junto demais, rapaziada, Dress 100K, família molecotes, e é isso, rapaziada, dá um tchau aqui pra, pra geral aqui, gente, dá cal, os moleque tudo mutadinho, é um tchau, caralho, não é salve não? É nóis, valeu, falô! E aí